Olá, esse aqui é o professor Andrei, e nós estamos oferecendo um curso de matemática básica aqui no Cêntimo. Curso esse que abordará temas como potenciação, radiação, equações, sistema de equações, que tem duração de 7 semanas, 2 horas por encontro, onde esses temas serão trabalhados. Esses temas são importantíssimos para o teu vestibular, o Enem aborda os vestibulares de Santa Catarina também. Maiores informações aqui no vídeo. A gente se vê na sala de aula. Valeu!